Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com certeza! Estamos de volta aqui no canal e hoje vamos falar sobre uma coisa bastante interessante. Legal! Já parou pra pensar quanto seria estranho comer carne humana? Que nojo! Alguns chamam isso de canibalismo, mas também pode ser chamado de antropofagia. Mas será que existem povos ainda hoje que se alimentam de carne humana? Não sei. Fique no vídeo que você vai descobrir agora. É, tá bom. Será que o tal de canibalismo ainda é praticado nos dias de hoje? Vamos conhecer aqui três regiões do mundo ou três povos que ainda praticam este ato um tanto quanto estranho pra gente. Primeiramente, os povos da região de Fiji, um país localizado na região da Oceania, o canibalismo tem um longo histórico em suas ilhas. Ilhas essas que serão inclusive chamadas de ilhas canibais. Essa prática teria começado há mais de 2,5 mil anos. O último caso aconteceu no século XIX, mais em específico em 1860, com a morte do missionário reverendo Thomas Baker. Acredita-se que nessas regiões o canibalismo existe por questões espirituais e tribais. Além disso, também se pensa que o consumo da carne do inimigo faria com que aquele que ingerisse o alimento herdaria o seu conhecimento. Meu Deus! Povos Agori Os Agori são uma seita de monges indianos que tem um estilo de vida e uma cultura que difere de muita coisa ultimamente. Na maioria dos seus rituais, o grupo pratica canibalismo de maneira deliberada de cadáveres que morreram naturalmente. Inclusive bebendo a sua urina e sangue. Você é louco, cachoeira! Devido a isso, eles foram afastados da sociedade indiana e são desprezados. Até hoje, inclusive. Sempre rotulados como selvagens que não evoluíram com a civilização. Por outro lado, eles alegam que fazem isso para uma iluminação espiritual. Nossa! E por fim, na região da Papua Nova Guiné, está ali a tribo Korowai. Desde 1970, não tinham nenhum contato registrado com o mundo ocidental. Até que um grupo de cientistas fez uma expedição naquela região. Atualmente, muitos Korowai ainda acreditam que forasteiros carregam demônios ou espíritos malignos. E poucos têm ideia de que existem outras civilizações além deles. Muitos deles nem sequer tinham visto uma pessoa branca na sua vida. Mas por que do canibalismo nos Korowai? Devido a crença em espíritos malignos, eles acreditam ser necessário matar uma pessoa que eles imaginam ter sido dominada por um demônio para vencê-lo. Geralmente, como eles percebem que isso se manifesta de forma visível, que a pessoa fica doente. Então, eles matam essa pessoa a fim de salvá-la dessa possessão e ingerem a sua carne, eliminando o foco daquela possessão espiritual. Você está falando sério? Bom, pessoal, acharam estranho? Com certeza! Eu também achei um pouco, mas são culturas diferentes. No Brasil, também tinham os povos Tupinambá, que praticavam o canibalismo de forma ritual. Aliás, todas as formas de canibalismo que falamos aqui no vídeo, chamamos de antropofagia. Não é simplesmente comer a carne por uma questão alimentar, de matar a fome, mas por uma questão ritualística. Sempre tem algo ritual envolvendo esse ato de comer a carne humana. E o Tupinambá também pensava da mesma forma como algumas tribos que mencionamos aqui. Ao comer a carne do inimigo, ingeria sua força, sua vitalidade. Esse foi o vídeo falando de algumas tribos de hoje em dia que ainda praticam o tal famigerado canibalismo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Até a próxima e tchau, tchau! Tchau!